Pois é, eu sou o Ricardo Reis. Agora vou passar para vocês os slides aqui. Onde tudo começou, o Anime Gym Festival, vou explicar para vocês agora. A ideia inicial nossa nunca foi realmente ganhar dinheiro, imediato. Nós queremos mesmo aparecer a questão das doações, estudar instituições de caridade, filantrópica, etc. O nome, Anime Gym Festival. Qual foi a fundação do nome em si? Quando tivemos a primeira ideia de fazer o nome Anime Gym Festival, eu queria mostrar para o pessoal que, além do público geek, poderíamos agregar outros segmentos. A área de cosplay, hoje em dia, está em evidência, o K-pop. O mundo geek em dia está totalmente ampliado. Então, queremos sempre poder deixar uma coisa evidente e agregar valores em si. porque, como o Anime veio da tradição japonesa, a gente trouxe para o Brasil e queríamos deixar essa coisa mais familiar, com o nosso público, com a nossa cultura. O primeiro é o Anime Gym 1.0, que foi na Vila Cultural. É uma equipe pequena também, resumida, porque era um projeto bem pequeno mesmo, mas tinha uma expansão muito grande, propriamente dita. A falta de experiência também, porque, quando você começa um evento em si, a gente acaba tendo que ter uma certa amplitude de pensamento, o que a gente pode agregar, o que pode estar fazendo. Estrutura menor também. Como um evento pequeno, a gente não tinha uma estrutura muito legal para poder estar fazendo aquela expansão de pensamento, mas o projeto em si já estava bem adiantado. Então, o evento em si foi beneficente, a ECA dando mais de 2 mil toneladas de alimentos para poder fazer doações de entidade filantrópica, esses beneficentes. 2 mil pessoas. A gente teve no nosso evento, primeira edição, 1.0. Esse aqui é o espaço que a gente teve lá na Vila Cultural. Muita gente, estande, vendas. E foi bem legal. Sabe, assim, a interação com o público em si, o pessoal se divertindo bastante, gostando muito da ideia em si, porque os eventos em Goiânia, infelizmente, tinham uma quantidade de valores muito alta. Então, a gente tentou trazer o pessoal em si com apenas 1 kg de alimento para eles servir. 1 kg de alimento, você conseguia ter acesso ao evento, você conseguia deslanchar o que você queria mostrar para o pessoal, que seria, provavelmente dito, curtir um evento. Então, tivemos cosplays, vários cosplays mesmo, em vários segmentos, Brasília, Nápoles, em vários lugares do Brasil, que veio também para a nossa cidade de Goiânia. Tivemos uma banda que trouxe mais de umas 6 mil pessoas já em todos os eventos deles que eles tiveram feitos, só que o nosso lotou. Você dá para ver a área que foi muito lotada, dá para ver muita gente mesmo. A banda Skills de Brasília. É o Anime Gym Festival 2.0. Vila Cultural, novamente, no centro de Goiânia, no coração. Equipe um pouco maior, um pouco mais de experiência, porque, a partir do momento que você está fazendo um evento, em si, você vai adquirindo um certo crescimento, agregando mais valores, agregando mais conceitos no evento. Então, a intenção nossa era essa. Estrutura um pouco maior. Conseguimos agregar um pouco mais no palco, estrutura de palco melhor também, iluminação, etc. Foi muito bacana mesmo. E o evento foi pago. Aí, foi um valor muito bacana mesmo. Parece que o pessoal ficou totalmente satisfeito com a gente estar fazendo aquela experiência nova de um evento totalmente com valor aquisitivo muito baixo, e ir agregando mais pessoas no evento. Em torno de 1.600 pessoas somaram nesse evento da edição 2.0. Aí, tivemos cosplays, vários segmentos. Tivemos também premiações muito bacanas. A premiação inicialmente era uma premiação, digamos assim, um pouco menor, mas aí foi só crescendo. E, assim, agregando mais pessoas a desenvolver o seu trabalho de cosplay, porque, atrás daquela roupa toda trabalhosa, existe uma pessoa que está dedicada a querer participar não só para ganhar a premiação em dinheiro, mas ela quer mostrar o que ela tem de prioridade, ela quer mostrar os conceitos dela, ela quer mostrar o que ele pode fazer de melhor. Temos aí os Toys Troopers, o Scorpio, a Mulher Maravilha, Supergirl. Isso aqui foi uma foto que a gente fez para o jornal O Popular, foi muito bacana. Conseguimos fazer uma expansão muito grande do nosso evento, com vários cosplays, hipnólogos, ilusionistas. edição Animigin 3.0, Vila Cultural, novamente, muito bom. Equipe qualificada, várias coisas conseguiram ser alinhadas no Animigin 3.0. Conseguimos trazer várias atrações bem bacanas também para o evento em si, com mais experiência, é claro, com mais envoltura no evento, foi muito interessante mesmo. Estrutura maior, muito elogiada, muita gente estava lá no evento e falou, nossa, a primeira, a segunda edição foi ótima, mas a terceira foi perfeita. Eu consegui identificar esse carisma do público em si, com o Animigin Festival, estando ali desde o começo, seguindo o evento em si e acompanhando o crescimento dele. Foi evento pago, mas um valor também um pouco maior, mas o pessoal já estava tão satisfeito com o evento em si que ele já estava falando assim, vamos lá encarar esse evento, vamos ganhar essa premiação, concurso cosplay, concurso K-pop, ilusionista, bandas em si, tivemos duas bandas no Animigin, coisa que muito raramente acontece nos eventos de anime, é trazer várias bandas, a gente conseguiu trazer youtubers também, de São Paulo, foi muito bacana mesmo. Em torno de 2.500 pessoas dentro do evento, foi muito interessante, muito bom mesmo. Isso aqui vocês dão para ver, o salão inteiro, repleto de pessoas, tivemos ao fundo, à esquerda, uma arena iSoft, lá no fundão, a gente teve a ideia de jogar um telão, para o pessoal jogar, um telão muito grande mesmo, o pessoal conseguiu interagir bacana, o palco estava bem à frente, do pessoal, mais ou menos em torno de, só nesse salão aqui, deu mais de 1.500 pessoas, só num salão desse. Outra coisa, a gente sempre preza a questão em si, para poder pensar no próximo. Então, tivemos uma pessoa, nosso evento, muito agradável, agradável, um cosplay, que ele chegou, nosso evento, acompanhado da mãe dele, e a gente fizeram o quê? Tava com o palco todo montado lá, tudo certinho, aquela coisa assim, a gente fez a programação toda, na parte de baixo do palco, pensando na parte do garoto, sabe? Porque a gente queria mostrar para ele, que ele é uma pessoa que tem tanto valor especial como qualquer outra lá no evento. Então, a intenção nossa era essa, mostrar para as pessoas que devemos valorizar muito mais o ser humano em si, e poder trazer o sorriso, porque a felicidade que esse garoto ficou, quando ele chegou no palco lá, que o pessoal aplaudiu ele no palco, que o pessoal olhou para ele e falou assim, mandou muito bem no cosplay. Foi uma felicidade muito grande, a mãe dele agradeceu bastante, acho que isso aí é uma coisa que deve repetir várias vezes, sabe? É muito bacana mesmo. E a gente se sentiu muito satisfeito de estar fazendo ele feliz em si. Além de estar agregando com a entidade filantrópica, além de estar fazendo tudo isso, a gente teve uma atitude assim que marcou essa criança. Foi muito interessante. É a Ani Mijin, o Campus Party, a gente deu uma oportunidade aqui muito grande, eu agradeço muito, muito, muito a toda a organização da Campus Party que acolheu essa ideia, acolheu esse projeto em si. Agradeço muito ao meu amigo Tales, que é a parte responsável aqui também por essa parte de programação do evento em si. Agradeço a toda a programação, toda a estrutura, todos os funcionários da Campus Party que promoveu esse evento bacana e certamente vai repetir agora, no ano que vem, até novamente aqui. Eu tenho certeza que vai ser bem encolhido sempre pelo público, porque eu acho que é um marco muito grande. A gente conseguiu expandir e trazer até a Goiânia esse evento maravilhoso que só traz coisas interessantes, só traz para a população ideias muito maravilhosas. Então, é isso que eu prezo e agradeço muito pela Campus Party. Temos a primeira edição, a segunda edição e a terceira edição, que foi marcada. Muito bom mesmo. Agora, vou apresentar para vocês a quarta edição. A quarta edição ficou para janeiro de 2020, um evento que promete trazer uma variedade gigante de vários segmentos. Inclusive, trazemos batalhas de rimas para o nosso evento, agreguemos outras coisas, porque uma coisa que falta muito nos eventos é poder, de anime em si, é trazer, reunir tudo isso em um único evento. E a gente conseguiu fazer essa junção, uma junção que foi bem interessante, foi bem bacana. E o Anime Game Festival, ele vai estar personalizado com o tema dos Tawos, que é um tema que eu gosto muito, que eu prezo muito para esse tema. Então, a gente vai estar com os ingressos personalizados, vamos estar com toda a programação baseada, sempre no prezano, o melhor para o evento em si, trazendo atividade, interatividade, o público. E, assim, janeiro, tenho certeza para vocês, vocês podem seguir pelo nosso Instagram, arroba animigin, no Instagram, e poder conferir as nossas programações em si. Depois, agora, desse mês, agora em diante, vamos dar continuidade firme a todos os projetos em si. Então, a gente conseguiu fazer essa arte aqui para dar uma ideia do que seria o Anime Game 4.0, a quarta edição nossa. só que, na verdade, provavelmente dito, seria, vamos falar, a quinta edição. Como a gente está aqui no palco agora, fazendo um evento hoje que vai começar, já marcando agora, das 11 horas até as 18, mas, em torno de um ano de 19, ainda temos uma programação extra que vai ser o DJ, o DJ Tubarão, vai estar em palco aqui, trazendo toda a estrutura dele, vai fazer uma coisa bem bacana aqui para finalizar com chave de ouro a Campus Pile em si. Então, assim, isso aqui é só uma amostra que seria do que vai ser o Anime Game. Hoje, estamos já com aproximadamente três danos em eventos em si, seguidos, marcando sempre, respeitando o público, trazendo atividade, interatividade e ouvindo em si a opinião de todos, sempre, para poder proporcionar um melhor evento a todos e trazer uma atividade bem bacana para todo o mundo. Agradeço a todos. Esse aqui é... Siga a gente no Instagram, temos a página do Facebook também. Vocês podem estar adquirindo o Flyer também, que a gente vai distribuindo também em breve, durante todo o decorrer do evento. A gente vai achar no local aqui para vocês poderem pegar e conferir, seguir a nossa página, porque a ideia nossa é essa, agregar valores e trazer em si vocês ao nosso evento, que vai trazer muita coisa e que vocês vão agregar bastante ao conhecimento em si, de todos. Vamos dar uma oportunidade para falar aqui um pouco mais do Animigin, do meu amigo Leonardo. Vou passar o meu cromão. Ricardo, eu queria saber um pouco de de como que começou o Animigin, como que você teve a ideia de criar o Animigin e a questão também de alguma história que aconteceu lá, algum problema, alguma coisa assim. O Animigin, se ele foi propriamente dito, vamos falar assim, teve um propósito muito grande. Ele começou de uma ideia de trazer o que pudesse trazer de melhor dos animes, porque hoje em dia a gente vê que alguns segmentos não se conseguem agregar muitos valores. Então, a gente conseguiu trazer tudo isso em junção e um múltiplo objetivo. Só que no começo, mesmo como a gente estava falando nisso, a ideia inicial seria trazer mais para a arrecadação de alimentos, um evento bilantrófico, beneficente. E hoje em dia, a gente tem um resultado bacana, o reconhecimento do público em si. Mas a gente quer explanar mais ainda essa ideia, esse desenvolvimento em si. E uma história que aconteceu legal lá, não é, Vem? Ah, tem muitas histórias no Animigin. Durante esse tempo todo de Animigin, teve várias histórias que marcaram nossas vidas. Tipo, a gente já chegou a distribuir alimentos, chegou em entidades filantrópicas para fazer a distribuição e a pessoa falava, nossa, ficou perfeito essa alimentação, essa doação caiu para a gente como algo assim, ajudou bastante, sabe? Então, quando a gente vê isso nos olhos das pessoas, de falar, nossa, vocês fizeram um evento para poder agregar e trazer o que pode trazer de melhor, uma doação de alimento, a pessoa agradece e fala assim, nossa, muito bacana a atitude de vocês. então isso aí é muito recompensador. E a questão do palco, já deu algum problema no palco, no evento? Já, já demos um problema. Inclusive, esse problema no evento é muito comum de acontecer, né? Tipo, quando você está em cima à frente de um palco, né? Uma programação, aconteceu de, a primeira edição, faltou luz no espaço, foi uma loucura, aquela, ficou sem energia, aí ficou aquele tanto de gente lá e eu pensei, pronto, agora acabou, né? O evento, ninguém vai ficar mais para o evento, ninguém vai querer ficar, todo mundo vai embora. Aí, a surpresa minha, o pessoal não falou, não, vamos ficar e, a gente gostou do evento, quer continuar aqui, vamos esperar a luz, a luz vai voltar de palco, falei, pessoal, tenho certeza que vocês vão ficar mesmo? Vocês podem, está liberado, vamos ficar sim. Então, assim, desde o início, a gente já foi, já teve uma recepção muito grande do público. E outros problemas que já teve, né? A gente, iluminação, às vezes, dá uma falha, mas a pessoal, programação, às vezes, sai alguma coisa, mas a gente consegue sempre poder alinhar o evento e dar tudo certo sempre. Isso aí é uma coisa muito, que nos motiva a caminhar cada vez mais próximo. perfeição, né? E você tem outros eventos, além do Anime Gym, você participa de outros, você é responsável por outros? Sim, eu já, recentemente, fiz o Infinity Games, que é um evento de voltada público de, de gamers, né? Um LOL, campeonato Free Fire, e teve uma recepção muito bacana. Foi muito interessante mesmo, porque o público em si, eles estavam lá, competindo, teve vários times, né? Que se juntaram para fazer a competição. E o que ficou mais bacana ainda é porque o pessoal falou assim, por mais que vocês não tiveram a ideia de fazer nunca um evento voltado para o público gamer, mas foi muito interessante, porque o pessoal começou a entender que o Anime Gym não era só um evento de anime, de geek, cultura geek, mas sim que estava se aprofundando num evento voltado ao público, em si, tipo Free Fire, LOL, CS, então isso aí que é interessante, a galera saber que a gente está expandindo nossos conhecimentos e tentando trazer o máximo possível de valores para o evento, para poder somar, né? Certo, e próximos eventos, então vai ter o Anime Gym em janeiro, deve ter assim, Infinity para frente, o Geek Gym, como é? Isso, o Anime Gym está para janeiro, o nosso evento agora, vamos falar, o nosso carro-chefe, que é o que mais o público se gostou menos, e o pessoal deixa de viajar em janeiro, talvez viaja, muita gente fala, eu ia viajar, mas só por causa do Anime Gym eu vou ficar, depois eu viajo, vou esperar a data sair, então assim, a gente jogou a data aproximadamente para 12 a 13 de janeiro, mas, ela pode estar acontecendo nessa data específica, né? E lá para julho, certamente vai sair o Geek Gym, que é a nossa edição segunda, né? Que seria uma amplitude do Anime Gym, depois que a gente viu que a ideia do Anime Gym deu certo, a gente tentou fazer um outro evento para poder trazer mais pessoas, mais motivos para agregar no nosso espaço. e certamente vai ter outros eventos nossos, então vocês podem estar acompanhando lá sempre a página do Anime Gym, você vai acompanhar lá e vai saber, nossa, vou ter evento apoiado para o Anime Gym, Infinity Games, Geek Gym e outros eventos que vai sair decorrente da única fonte que é o Anime Gym Festival. Eu quero trazer o Bruno, que ele vai estar responsável pela nossa parte aqui no Anime Gym 4.0, ele representa o K-Pop hoje em Goiânia, muito bom. Bom dia, pessoal, meu nome é Bruno, eu cuido da parte K-Pop no estado de Goiás, eu fico muito lisonjeado pelo convite de cuidar do K-Pop aqui na Campus Party hoje, que é a primeira vez no Brasil que vai ter K-Pop na Campus Party e graças ao Ricardo a gente vai estar aqui hoje cuidando do Random Dance, vai ter uma palestra da Naira Nunes que entrevista os aços coreanos e as apresentações de cover aqui hoje, três horas da tarde. E aí Bruno, agora eu te pergunto uma coisa, você como representante de K-Pop aqui em Goiânia, o grupo em si, que é muito fantástico, qual é a emoção que você sente da Campus Party estar apoiando um evento que é a primeira vez, se brincar até no Brasil dentro da Campus Party com o grupo K-Pop em si? Ah, eu acho muito incrível porque saber onde a cultura coreana chegou porque antes 2011 quando eu comecei a cuidar disso e tal era muito restrito a gente fazia evento no Parque Flamboiã não sei se vocês conhecem, a gente fazia evento lá, era piquenique, a gente sentava no chão e hoje não, hoje a gente já faz evento em teatro, hoje a gente faz show, traz o pessoal lá da Coreia pra fazer show em Goiânia, então o público cresceu bastante. Ah, eu te pergunto uma coisa, qual é a... como o público seu, K-Pop, reagiu a tudo isso? Nossa, eles adoraram, daqui a pouco vai estar todo mundo aqui pra... vocês vão conhecer o Hand on Dance que é um vídeo que passa com 5, 10 segundos de música onde todo mundo dança, vocês vão conhecer, vai ser bem legal. vai ter as apresentações especiais, eu acho que são 10, se não me engano, que vão vir apresentar, vai vir pessoal de Anápolis pra apresentar aqui hoje também, ser bem legal. Muito bacana. Então a gente vê que além do cosplay, temos o K-Pop, né, chegando com tudo, porque o K-Pop ele vem pro Brasil e se brincar hoje em dia, como representa o Brasil no K-Pop em si? Ah, quem representa o K-Pop hoje mesmo é o BTS, né, BTS, Blackpink, o BTS fez um show de dois dias com shows esgotados no Allianz Parque, agora em maio, então assim, tá muito forte, muito forte, porque o Allianz Parque cabe 45 mil pessoas, né, então, ou seja, o show deles são 90 mil pessoas. Nossa, nem Beyoncé conseguiu 90 mil pessoas aqui. Então a gente vê que, uma coisa que eu observo muito, sabe, Bruno, é, a partir do momento que a gente foi mexendo com o grupo em si, né, os eventos, eu fui ver a essência do K-Pop, tanto que ele é, hoje, é uma coisa objetiva, indispensável também. A gente fala, anime, anime, geek, mas se você for analisar bem, o K-Pop, ele tem tudo a ver com esse mundo, com esse universo, né? É, hoje em dia, todo mundo que gosta de K-Pop veio do Otaku, né, do evento de anime, porque gosta das aberturas de anime, a maioria que canta as aberturas de anime são da Coreia, eles vão pro Japão e a forma deles se promoverem é cantando a abertura de anime. Por exemplo, o Double S, Five One, cantou a abertura de anime, o TVXK cantou a abertura de anime, a BoA, tudo da Coreia. São super famosos. Ah, outra coisa, eu pergunto a você, é, qual é a expectativa pra animejim 4.0, em janeiro? São altas, porque a gente vai receber um público muito grande, né? Então, a gente já tá começando a divulgar, o pessoal já tá começando a se preparar pras apresentações, porque tem o campeonato, né? Então, a expectativa é muito grande. Muito boa. Outra coisa que eu ia perguntar pra vocês é a respeito do programação, porque a vez é especial que o K-Pop tá ali dançando, tudo arrumadinho, mas atrás de tudo aquilo, ali tem o quê? Além das apresentações, a gente tem brincadeira com brindes oficiais, a gente tem sorteio, o que mais? A gente tem convidados especiais, e a gente traz convidados de fora pra dar workshop, essas coisas assim. Muito bacana. Então é isso, pessoal, a cultura pop chegou no Brasil com tudo, né, Bruno? Isso, isso. E chegou pra agregar. Eu acredito que vai ter os próximos aqui na próxima Campus Party, o pessoal do K-Pop vai estar junto com a gente. Tomara, né? E hoje vocês vão conhecer, sabe, é espetacular mesmo. Eu mesmo já pude acompanhar de perto, igual o Geek G, a gente conseguiu fazer o evento agora em agosto, foi dia 4 de agosto, lá no Centro Cultural, Maticereia, no centro, né? Isso. Então a gente teve a apresentação e tal, o pessoal sabe aquela coisa assim de interagir, de dançar, de ensaiar, o povo é muito, muito, muito animado, organizado. Eu fiquei impressionado porque eu consegui acompanhar algumas danças, alguns ensaios, né, em si, que os pessoal, assim, faz uma coisa parecendo um robô, né? Parece um robô, dança tudo igual. É, porque é tudo sincronizado, aquela dança, como é que consegue aquele tipo? Embrano, explica pra gente como é que o pessoal se planeja pra fazer aquele ensaio todo, decorrer daquilo. É assim, a pessoa tá vendo um grupo, daqui a pouco vocês vão ver uns clipes, vai passar bem visual, e aí você escolhe o grupo, aí você chama seus amigos da escola, é assim que o povo vai conhecendo, a pessoa fala, nossa, tô precisando pra dançar, vem cá ver meu grupo aqui, aí a pessoa vê o grupo, já começa a gostar, já forma dez pessoas, eles, a maioria vai em academia, aluga a sala de academia, eles fazem vaquinha, aluga a sala de academia, e vão ensaiar, e aí eles ensaiam a criografia que os próprios artistas põem no YouTube para as pessoas aprenderem, porque eles acreditam que é uma forma de divulgação da cultura coreana, porque vocês sabem da treta da Ásia, China, Japão e Coreia, né? Vocês não sabem, não? É uma coisa meio histórica, a China invadiu o Japão, o Japão invadiu a China, e os dois invadiu a Coreia, então, o presidente da Coreia, quando ele investiu no K-pop, é a maior economia da Coreia, o K-pop, ele representa 50% da economia, do país, então, o que acontece? Ele fala que a arma dele para entrar em todos os países é o K-pop, então, hoje, antigamente, você postava um vídeo dançando K-pop, ele era bloqueado no YouTube com direitos autorais, hoje não, hoje as empresas liberam, porque é uma forma de divulgação, onde o K-pop atinge mais pessoas, e daí ele falou assim, ele virou e falou assim, não, a nossa forma, a nossa arma de chegar em todos os países, Estados Unidos, Japão, principalmente, na China, onde é um país meio comunista, socialista, é o K-pop, onde eles conseguiram chegar, onde eles pegam, o público da China é muito grande, muito, muito grande, que gosta de K-pop, muito grande. Impressionante a história, porque a gente olha, às vezes, o K-pop e não imagina o tanto de história que tem por trás, de tudo isso. Só uns menininhos de cabelo colorido, né? Isso, exatamente. É verdade. Bruno, fala um pouco da sua empresa, do K-pop, como é que é aqui em Goiânia, essa especialidade de vocês? Eu comecei no K-pop em 2011, a gente fazia piquenique em parque, tudo mais, e foi crescendo, o primeiro piquenique deu 40 pessoas, o segundo 60, o terceiro 100, aí a gente já começou a fazer sala, os eventos de animes começaram, viu que tinha um público grande, começou a chamar a gente para fazer sala, só que ainda não tinha uma empresa. Aí eu participei de uma empresa em São Paulo, foi onde eu conheci, hoje em dia, as pessoas, hoje eles são youtubers, são donos de empresas que trazem show e tal, então eu conheci eles no começo, tudo mais, eu ia para São Paulo, eu estudava no evento deles, e aí em 2018, a gente teve o nosso primeiro show em Goiânia, que deu vendas esgotadas, deu 520 pessoas no hotel Araruama, que foi aí que minha amiga que trazia eles falou assim, nossa, você podia ter uma empresa, porque as pessoas querem procurar o K-pop em Goiânia, eu falo procurar você, aí eu falei, ah, é verdade, aí em abril desse ano eu criei a minha empresa que chama Big Orange, e aí, de abril, não parou, a gente fez V&V, show do V&V, a gente fez Busters, Mask, os eventos de anime igual você, conferiu a gente, a gente fez Tomodash, a gente fez um evento em agosto que deu 300 pessoas, a gente teve que barrar as pessoas, porque não tinha como mais entrar, porque é no Teatro Sonhos lá no Liceu, e não cabia, e a gente fez um evento ontem também num pub, que também deu em torno de 250 pessoas, e a capacidade máxima do lugar era 200, a gente teve que também barrar as pessoas que não podiam entrar, agora a gente vai procurar um lugar maior, porque a gente vê cada dia crescendo, e o interessante é que quem foi no evento de agosto, não são as pessoas que foram no evento ontem, ou seja, então o público é muito extenso, muito grande. É um público bem expansivo, eu vejo que a cada vez aumenta mais a quantidade de público, o envolvimento também, o pessoal, ele está super ativado, muito bom. É porque o K-pop atrai as pessoas por causa daquele jogo LOL, League of Legends, que é da Coreia, já acontece o campeonato, tudo mais, então vai só crescendo, só crescendo, só crescendo. Isso que eu observo também, eu vejo muito que o LOL, ele está se juntando com o K-pop, ele está fazendo aquela junção, acho que o universo em si todo, está se juntando todo, o geek, o anime, o K-pop, está tudo tornando um só, a cultura geek está se tornando uma só, é verdade. Agora uma coisa que a Campus Party conseguiu trazer em si, é isso, porque a junção dela com vários segmentos, ela está abraçando tudo, isso que é bacana, eu acho super interessante quando você olha para o segmento e abraça ele e consegue juntar tudo, então acho que essa Campus Party de Goiânia certamente vai ser lembrada para muitas gerações, entendeu? Foi muito, muito, muito interessante. Muito bom, muito bom mesmo. Temos aqui até o Homem de Ferro daqui na nossa área, um dos cosplays, que chegou, está lá. Já chegaram os cosplays? A gente vai chamar ele agora aqui no palco, fazer uma apresentação para vocês verem. Ele está ali agora. É um pessoal dedicado, né? É, super dedicado. Muito bom mesmo. E Bruno, fala um pouco a respeito das apresentações que você vai ter aqui hoje, o que é que promete. Isso, hoje vai apresentar o pessoal de Anápolis, vai vir se apresentar hoje. Um grupo de Goiânia que ganhou o prêmio da Embaixada Coreana em Brasília. Quando? Foi julho, né? Elas foram em julho, elas vão se apresentar hoje para a gente. O Milênio também, que é um grupo que os membros dão aula na Vibe 62 de K-pop. Então, a qualidade é boa da apresentação aqui. É o que vai prometer, né? Vai, vai prometer. Vem, vocês assistem, é três horas da tarde. Isso é bem legal. Três horas, ótimo. Aí, lembrando, pessoal, o cosplay vai começar às duas horas, né? O nosso concurso, a apresentação. O K-pop começa às três. Isso. Lá para o final mesmo da tarde, a gente vai ter a batalha de rimas aqui no palco, com o DJ Tubarão. vamos trazer vários segmentos, né? Vamos fazer essa junção aqui hoje, juntar tudo e mostrar para vocês o mix do que o AnimeG representa hoje, para a Goiânia e para outras cidades também, que está podendo conviver com a ideia do AnimeG. Não é isso? Vai ser bom, vai ser bom. Vai ser ótimo. Eu quero trazer aqui sua amiga, só para dar uma palavrinha aqui para a gente. Vem, Naira. Aquela vai ser a palestrante hoje, é bom ouvir ela, né? Senta aqui, agora a sua vez. Vamos, vamos, vamos. Bruno, Olá, tudo bem? Eu sou a Naira e eu faço parte da revista Coreia In, que hoje é o maior portal voltado para a divulgação da cultura coreana no Brasil. Naira, qual a sua expectativa hoje para esse evento para o AnimeG em si 4.0? Eu estou bastante animada, porque boa parte do público confirmou a vinda hoje e é muito interessante ter, num evento tão internacional, o K-pop sendo representado, infelizmente sendo representado por Goiânia, e também estou com uma expectativa muito alta pelo AnimeG em 4.0, que já está vindo aí em janeiro e vai ser uma grande novidade ter o K-pop nele dessa forma que virá agora, com sala, com eventos e concurso cover, então a expectativa está alta. Ah, se eu falar, Naira, o que você achou da Campus Party está acolhendo a participação de vocês, primeira vez no Brasil, K-pop, num evento Campus Party? Em São Paulo, se eu não me engano, no ano passado, teve um pequeno workshop de K-pop dentro da Campus Party, mas é a primeira vez que tem algo realmente voltado para a cultura coreana, além de apenas dança, clipe, essas coisas, então eu acho que é muito interessante a Campus Party estar tentando atingir vários segmentos de cultura, além da cultura geek já estabelecida. Eu fiquei sabendo, através do meu amigo Bruno, algumas coisas, como é que foi você receber o pessoal lá fora do país, no caso, você viajou para fora, teve acompanhamento, conta um pouco dessa experiência para a gente, como é que foi conviver com os ídolos, K-pop, de tão de perto, assim? Bom, eu já tive, felizmente, a oportunidade de ir duas vezes para a Coreia, e lá eu desenvolvi grande parte do meu trabalho em relação ao K-pop, pude conhecer muitos artistas, pude conviver com eles, pude trabalhar no backstage de vários shows, então é um mundo novo, é um mundo diferente, é muito diferente do Brasil e é bem positivo, foi bem positivo para a minha vida, foi bem positivo para o K-pop no país, então fique satisfeita. Seria interessante eles puderem dar uma passadinha aqui no Brasil, dar uma, sei lá, uma agenda deles, pegar, juntar um pouco, e aí nós vamos lá, quem sabe, de fazer, conseguir juntar, para trazer eles para o NMG, quem sabe, pode acontecer essa possibilidade, dependendo da agenda deles, a gente consegue trazer eles para cá e tal, mas seria bem interessante, porque o K-pop, hoje em dia é uma marca no Brasil, e conta um pouco, Naira, o que é que vocês prepararam para hoje, no caso, a participação da Campus aqui, na área do Stream? Hoje, como o Bruno já falou, reforçando, a gente vai trazer o Random Play, que é um marco no K-pop, é o carro-chefe dos principais eventos hoje no mundo, depois vai ter uma palestra comigo, eu vou falar um pouco sobre essa experiência de trabalhar com artista, e o backstage do K-pop, como que a Coreia chegou lá e tal, e depois a gente vai ter a apresentação cover, que talvez seja o segundo maior carro-chefe hoje em divulgação de K-pop no mundo. Show de bola. Então, eu já vi que o negócio vai ser bem animado, né? A Campus vai finalizar hoje com chave de ouro, né? Com certeza. muita coisa. Nayara, o que o pessoal falou sobre essa participação? Já que o Bruno falou, mas eu queria ouvir de você. Qual foi a reação deles, quando falou que teria uma apresentação de K-pop dentro da Campus, na área open? Felizmente, boa parte do público K-pop também é público geek, então foi meio que unir o útil e o agradável, eles já poderiam vir pra cá, e o K-pop foi mais um motivo pra eles virem pra Campus Party. Nossa, show de bola. Eu fico feliz, Nayara, porque... Eu agradeço. Agradeço muito a participação em palco, e, lembrando pessoal, ela vai ter a palestra dela, né? Que horas? Às 13h30. Isso, exatamente. Então aguardo vocês aqui pra poder estar vendo a palestra dela, muito interessante, contando a história do K-pop, o que é que ela viveu fora, né? Do Brasil, que é uma realidade totalmente original, e sem... Como vou falar assim, sem igual, né, Nayara? Obrigada. Quando você olha a realidade de fora do Brasil, e compara com a nossa, você sente que é uma coisa totalmente fantástica, né? Você teve uma experiência, assim, que muitos gostariam de ter, e não tiveram. Mas hoje o pessoal vai conseguir acompanhar isso através de você, a sua palestra. Agradeço muito a participação. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Vou chamar o David. Vou chamar aqui no palco o David, o nosso cosplay. quem gosta aqui do Homem de Ferro, aqui levanta a mão. Aqui vamos ter uma entrevista agora com o nosso... Máquina de Combate. Agora. David, conta aí pra gente qual a experiência que você está tendo aqui na Campus Party, pra gente. Rapaz, deixa eu ver se está saindo áudio. É, eu vou traduzir pra vocês aqui, porque está... O microfone. É, David, fala pra gente qual a experiência que você está convivendo aqui na Campus, hoje. Ele está falando que está muito massa e queria ter vindo aqui todos os dias. Então, assim, foi muito bacana, né? Faz uma encenação pra gente, David, aqui no palco, aqui pra galera ver. Olha que bacana, muito bom. Muito bom. Ótimo. Pessoal, quem quer tirar foto com o David, David vai estar aqui agora, tirando foto com vocês. Mais tarde, está chegando mais cosplay aí, muito coisa. Tem uma armadura que eu vou estar usando também aqui, agorinha, né? Do Homem de Ferro. Do Homem de Ferro. A máquina... A Mac 6. Eu vou estar usando ela agorinha aqui também, assim que terminar a entrevista. A gente vai dando um procedimento, e vai estar deixando outras pessoas participarem. Logo, logo, tem o Arie Oliveira, que é nosso apresentador de hoje, do palco. Ele vai estar falando um pouco sobre os games, falando do universo em si. Vai ser muito interessante mesmo. David, obrigado pela participação. Obrigadão mesmo. Conto com você, viu? Pode mandar ver aí no pessoal. Pode finalizar? Sim. Tá. Eu chamei aqui no palco o amigo Leonardo. Obrigado, pessoal. Agradeço a todos por estar aqui nessa manhã aqui, né? De domingo. E está aberto o Anime Gym Festival na Campus Paro em Goiás 2019. Obrigado, pessoal. A todos pela atenção. e vamos que vamos para o Anime Gym 4.0 em janeiro. Aguardo todos vocês. Sigam nossas páginas, nosso Facebook, tudo que tiver ao nosso alcance de vocês está provavelmente dito a vocês acompanharem e ver sempre de perto o que a gente faz no nosso projeto em si. Lembrando que vai ter sorteio de brindes. As pessoas que seguirem o arroba Anime Gym vai ganhar brindes. Então, depois chega aqui no palco e mostra o que você está seguindo e retira o seu brinde. Muito bacana. O brinde está muito bom. Ontem a gente distribuiu lá na área da Praça de Alimentação. Foi muito bacana. O pessoal interagindo. hoje vai ter novamente muitos brindes para você. Então, vale a pena você poder seguir o Anime Gym Festival, poder conferir e poder estar com a gente a partir de agora vivendo uma nova etapa do Anime Gym 4.0. Aguardo todos vocês e espero vocês até o final do evento acompanhando todas as atividades do nosso palco. E lembrar também Anime Gym Festival de janeiro 2020. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. e fica a programação adiantada desde agora o início da nossa edição bônus aqui na campus.